Eu continuo aqui com a minha reeleição de deputado federal, dando continuidade às bandeiras que eu defendi no primeiro mandato, que é o reforço da atenção primária na saúde, onde eu participei ativamente na Comissão de Saúde, Seguridade Social e Família. Vou continuar a minha luta pela questão da justiça fiscal. Assim como eu lutei pela minha PEC 71, que tratou da situação do ICMS eletrônico, nós vamos continuar nessa guerra, porque eu não acho justo que os recursos originários dos impostos fiquem ainda muito concentrados nos estados maiores, os mais ricos, os mais pobres, terminam ficando com menores recursos. E vou continuar lutando pela agricultura familiar, principalmente no que diz respeito à agricultura familiar sustentável. Então foi o conquisto que eu assumi com o meu eleitorado, com meus amigos, e eu quero dar continuidade a esse projeto aqui na Câmara Federal. Olha, fui eleito e reeleito, tendo Teresina a cidade que eu tive a maior votação. Então eu assumi o comício com Teresina. Eu estou trabalhando com Teresina, independentemente de quem seja o prefeito. Pode ser do PSDB, como é no caso do Firmino, que é um prefeito ativo, procura recursos, e eu quero ajudar aquela capital. Poderia ser também de outro partido, a minha posição seria a mesma, porque eu me conheci com a cidade. Eu recebi, nessas duas votações, nessas duas eleições, uma votação que me ajudou a estar aqui no Parlamento Federal. E não só a questão da emenda que eu coloquei para a estrada lá do Tapuia, mas já coloquei também para a Via Sul, botei um milhão de reais, botei para equipamentos, botei para a unidade de saúde. Então eu tenho a felicidade de dizer que, assim como diz o prefeito, eu sou o deputado que mais contribuo com a capital e vou continuar fazendo isso.